A reunião entre o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, e o presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Raimundo Damasceno, foi na residência oficial do arcebispo em Aparecida, interior de São Paulo. Na pauta, a reforma política, ficha limpa e a participação partidária da juventude. Aécio Neves destacou a importância da visita ao presidente da CNBB. Eu vim aqui fazer uma visita ao presidente da CNBB dizendo que a participação da CNBB nessa eleição é importante, como a participação de outras igrejas, e a proposta que eles apresentam de reforma política e de estímulo à participação dos cidadãos, sobretudo os mais jovens, na vida pública, é algo que vai absolutamente na direção daquilo que nós temos pregado. Depois do encontro, Aécio Neves fez uma visita ao Santuário de Aparecida e rezou diante da imagem da padroeira do Brasil. Dom Raimundo Damasceno falou sobre a expectativa da Igreja Católica com o pré-candidato à presidência pelo PSDB. Ele se compromete justamente em fazer da reforma política uma das prioridades, caso ele venha a vencer nas eleições. Nossos pontos de convergência para uma reforma política e ele está de acordo, evidentemente. Isso é claro que é um projeto que vai para o Congresso e será discutido no Congresso. O importante é que essa proposta seja assumida. Isso é que é fundamental.